Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Bradford e dois inscritos galera, e esse galera eu pedi de deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera, divulguem seus amigos galera no último vídeo a gente jogou pela Libertadores da América, mas aqui ó a gente vai jogar agora pela fase 1 da Copa do Brasil, bora tentar passar aqui ó contra a equipe do Mogi Mirim, a gente tem mais time que eles galera, mas não vamos aí subestimar nosso adversário, bora ver com os jogos, bora ver que os jogos a gente vai fazer do jogo também pela Série A aqui do Campeonato Brasileiro, a gente vai pegar aqui a equipe do Mogi Mirim pela Copa, depois vem a equipe do Botafogo, depois vem aqui a equipe do Mogi Mirim e por último a equipe do Curitiba, e se der a gente entrar aqui ó contra a equipe do Vitória de Setúbal Portugal aí de Portugal, que vai ser um estudinho com o nosso time, com a nossa base que vai jogar, então bora aqui pro jogo e também aqui na Série A, bora ver aqui na Série A, a gente está aqui em décimo terceiro colocado ali com 13 pontos, é, estamos mal aí na Série A, mas bora tentar melhor aí nosso repertório, porque a gente está totalmente focado aqui ó galera, na Libertadores aqui, a gente está muito bem na Libertadores aqui da América, chegamos aqui nas quartas de finais aqui, vamos pegar a equipe do Atlético Rafael ali, eu até me esqueci de mostrar a vocês no último vídeo que a gente passou ali pela e contra a equipe do São Paulo, então a gente pega a equipe do Atlético Rafael aí, bora tentar passar para essa próxima fase, quem sabe que vai chegar nessa semifinal aí, então bora focar aqui agora na Copa do Brasil, ali contra a equipe do Mogi, contra a equipe do Mogi Mirim, então ó, eu vou deixar de azul, estão de vermelho, está tudo certo ali, vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui Felipe Santos, que eu disse a vocês que ia deixar ele de título aí na Copa do Brasil, vou levar aqui, cadê ó, Igor Matos aqui, não, vou deixar Igor Matos também de título lá nesse jogo, Patrick Campos vai ficar no bom, vou levar aqui esse Daniel Maia e Manuel José, vou mandar aqui na defesa também, vou botar aqui esse Mateus Eduardo e vou botar aqui, cadê Gabriel, temos, temos Manuel Oliveira né, Manoel Oliveira, para colocar ele na zaga, não, Manoel Oliveira não, Manoel José aqui, então bora botar ele aqui na zaga, e vou levar aqui como opção, a gente não tem outro jogador como opção, então vou deixar Gabriel, vou deixar aí Gabriel aí, como opção ali, para ser reserva ali, a gente quiser ele fazer uma mudança na defesa, a gente faz, então na laterais, vou também mudar a lateral, vou botar aqui Nelson Kuya, e vou botar aqui Yuri, vou deixar Yuri nesse jogo de título lá, porque Gabriel jogou a última vez que eu botei o time reserva, então vai ser assim, e vou levar mais só um aqui, deixa eu ver que eu vou levar aqui mais como opção, não, Guilherme Moura, assim ó, temos Guilherme Moura aqui né, tá esquecido, vou levar ele, Neguinho do Bora, eu acho que eu vou levá-lo, mas não, vou deixar ele aí, porque a gente tem aqui, esse Bruno Belen aqui, que também vem jogando bem, no ataque, eu acho que é esse o time, ela, Funk, vamos ali, não, vou mudar não, só mudei no ataque, meu campo, vou deixar o mesmo, e mudei aqui na defesa, então eu vou mudar o goleiro, vou botar aqui Jadson, nesse jogo, eu não sei se Jadson jogou o último jogo, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, no último jogo, que foi aqui pela Libertadores, não foi, foi não, foi pela Serie A, foi contra a equipe do Bahia, quem jogou foi, foi Nael, quem jogou foi Nael, então vou botar Jadson nesse jogo, aí contra o Mogi, então, pronto, vou deixar Jadson, vou levar como opção assim, esse Junior Sazer, esse é o time, Funk, que vamos ali, contra a equipe, do Mogi Miriam, pela Copa do Brasil, opa, opa, quase que a gente ia esquecendo aqui ó, de deixar também, pelo meu, que essa forma, isso aí é muito melhor, pelo meu, que a gente tem mais jogadores ali, de contenção, pelo meu campo, pronto, pronto, agora tá certo, agora sim, Funk, vamos ali contra eles, e esse que lá, Funk, vamos ali contra a equipe ali do Mogi Miriam, ó, pela Copa do Brasil aí, fase 1, bora ver se ele consegue aqui, essa classificação aí, para a próxima fase, nossa, 1 a 0 pra Exilin, a gente começou mal ali, bora, bora empatar esse joguinho, mas também, ó, a gente tá bem, a gente tem que chegar posto de bola ali, ó, com 70% de posto de bola, contra só 29 deles, e a gente não tá conseguindo fazer gol, hein, bora tentar melhor aí, porque a gente não pode perder esse jogo, tá, pelo menos a gente, sair daqui com empate, é bom, é melhor que perder, então, bora fazer uma mudança aqui no meu campo, vou botar aqui, esse, eu acho, deixa eu ver o que a gente pode fazer, eu acho que vou deixar assim, mais um pouco, ó, meu campo tá completo, e a gente tá jogando bem, ó, mas só que a gente levar um golzinho ali, pra eles ali, bora ver se a gente consegue empatar esse jogo, o time, bora empatar o time, a gente tá jogando bem, ó, só tá dando a gente no jogo, mas não tá conseguindo fazer gol, então, vou fazer uma mudança no ataque, não, vou fazer uma mudança no meu campo, tá aqui, esse, Rafael Oliveira aqui no time, e no meu campo, na saga, na defesa, eu tiro aqui na treva daqui, Gabriel, pronto, esse é o time funk, vamos empatar tanto do jogo, um assalto ali para a equipe do Mojimirim, vai acapar o jogo, e a gente não consegue empatar o jogo contra o Mojimirim, e só deu a gente, aquela gente, e deu quem junto contra os nove deles, chegamos ali até os 71 de posse de bola ali, mas a gente não conseguiu sacar a vitória, hein, foi muito mal, a atuação dos nossos atacantes não foi bem, no meu campo aqui, entrou mal aqui, Rafael Oliveira, Manoel José aqui, nosso zagueiro também, não foi muito bem, né, a gente foi muito mal nessa batida ali, contra a equipe do Mojimirim, mas agora, bora pegar pela série aí do campeonato brasileiro, vai ser aqui, contra a equipe do Botafogo, então, agora a gente tem que ganhar, galera, agora a gente tem que ganhar mesmo aqui, porque a gente tá ali com, um pouco ali, a parte na tabela, então, bora melhorar esse aí, também, bora dar uma olhada aqui, ó, a gente tá aqui, em 13º, e aqui na série B, na série B, ó, que estão subindo aqui, ó, o Ponte Preta, Ceará e Boa Esporte ali, tem o Figueirense também ali, o Esporte ali também, tá brigando ali, pelo Assassin's Creed, tá sendo rebaixado ali, o Nautico, está na lanterna do campeonato aí, e agora, bora ali, contra o Botafogo, ó, temos aqui um desfoco aqui no meio, então, a gente vai botar ali esse Bruno Belen, é, botar o Bruno Belen ali, eu achei que só essa mudança, que não é, só essa mudança aí, o ataque, eu vou deixar esse ataque aí, Felipe Santos, vou levar aqui como opção esse Daniel aqui, Neguinho do Borel, não, vou deixar ele no banco, e, é, esse é o último, vamos aqui, vamos ali contra ele, já vou ali ver, Matheus Eduardo, para ver se ele consegue ali, essa vitória, esse é o, é, sim, Matheus Eduardo aqui, é, pediu para eu botar ele para a transferência, pediu para eu vendê-lo, eu não sei se eu vou vender dele, porque a gente tem a nossa defesa, às vezes a gente precisa dele, e às vezes ele entra, ele entra bem nos jogos aí, então, acho que eu não sei se eu vendo ele, eu vou deixar ele aqui na venda, se vier algum time aí, com a proposta boa, a gente vende ele, deixa eu ver, tem aqui, vender jogador, então, não tem como a gente botar ele para vender, mesmo, então, se a gente for vender, ele já vai direto para a equipe que a gente colocou, eu não sei se eu vou colocar, vou esperar que termine essa temporada, vai ver se ele consegue o título da Libertadores, para botar ele no currículo dele também, então, bora deixar ele mais um pouco, pronto, essa é a nossa equipe, vamos ali contra a equipe do Botafogo. E aí, esse galera funk, vamos ali contra a equipe do Botafogo, a gente começou muito bem, ali com o K1, a nossa, a gente conseguiu um empate, ali logo seguida com o Rodrigo Pimpão, e a gente começou muito mal aqui, não, começamos bem, agora está piorando, ele conseguiu ali virar o jogo, novamente, ali com o Guilherme, Guilherme fez o pão amarelo, Rodrigo Pimpão foi o primeiro, bora tentar melhorar aí, vou deixar o combatidor aqui com o K1, vou mudar aqui do lado com o Ricardinho, vou deixar aqui, deixa eu ver, que a gente pode fazer aqui no meu campo, no meu campo, está bem, e na defesa, que não está cansado, tá, para a gente melhorar esse aí time, funk, vamos ali para esse segundo tempo, 2 a 1 ali para a equipe do Botafogo, a gente está muito mal no Brasileirão, não estamos conseguindo jogar bem, bora botar aqui, Fernando Tellezera aqui no time, e bora botar aqui no meu campo, deixa eu ver, não, vou botar aqui na defesa, tirar aqui esse, Vitor Miranda, botar aqui Nelson Correão, e eu acho que é só essa mudança, vamos que vamos ir, para esse estande do jogo, ali contra a equipe do Botafogo, a gente está jogando bem, mas não estamos conseguindo fazer gol, mais uma derrota aqui, agora para a equipe do Botafogo, nossa, o que está acontecendo com a nossa equipe, tomara que a gente não atua assim, quando for lá o jogo pela Libertadores, que a gente pega aqui a equipe, desse atleta com o Rafael ali, bora tentar, tomara que não seja assim, nada contra eles, então bora aqui, vamos dar a formação, não está dando muito certo aqui, nessa outra formação, mas o jogo vai ser grafo dentro de casa, vou testar aqui, contra o Mogi Miriam, dentro de casa, o time titular, para ver se ele consegue, arrancar essa vitória ali, da equipe, do Mogi Miriam, a gente perdeu o primeiro jogo, na casa dele, lá de 1 a 0, bora tentar melhorar, ali, contra eles, e no ataque, vamos dar no ataque, bota aqui, Felipe Santos aqui no ataque, vou levar aqui, como opção, esse, esse Daniel, Daniel Maia aqui, que eu nem coloquei no último jogo, que eu vou deixar ali, e, eu acho que, esse é o time, é, bora para o jogo, ali contra a equipe deles, vou deixar como titular aqui, Nelson Coelho, e eu vou levar aqui, como opção, esse Marcelo aqui, esse é o time, vamos que vamos ali, contra eles, contra a equipe do Mogi Miriam, já começamos, já começamos muito bem, as coisas, o empate, agora estamos ali, com uma vantagem, 2 a 0, ali contra a equipe, do Mogi Miriam, não sei quem foi o gol, foi Patrick Campos, ali, voltou, aí, voltou com tudo, contra a equipe do Mogi, 11 chutes contra 3, novamente, estamos ali, jogando muito bem, contra eles, então, vamos para o segundo tempo, vamos aí, para esse segundo tempo, ali, 2 a 0, ali contra a equipe, do Mogi Miriam, sai mais um ali, com o Luiz Santos, para fazer uma mudança, aqui na lateral, ele vai botar aqui, Marcelo, aqui, vai, faz um tempo, que eu não coloco ele, e para também, mudar aqui, no ataque, eu vou botar aqui, esse Daniel Maia, para ver se ele pode, entrar bem no jogo, no lugar de Patrick, eu acho que é só, essa mudança, vamos aí, para esse astrante do jogo, ali, contra a equipe, do Mogi Miriam, eu acho que eu, tá precisando, botar aqui meu campo, mas meu campo, não está cansado, vamos para o astrante do jogo, ali ó, 3 a 0, ali contra a equipe, do Mogi Miriam, já tem um pênalti, para a gente, bora botar aqui, eu vou botar aqui, esse Felipe Santos, quero que ele faça gol, porque eu quero que ele faça gol, toda vez, aí na Copa do Brasil, porque ele está ali, é um artilheiro, ali da nossa equipe, mas, está brigando, nossa, defendeu o goleiro desse, ali, está brigando, ali também, Patrick, depois a gente vai ver, aliás, bora ver agora, como é que está aqui, na artilharia aqui, do campeonato, deixa eu ver aqui, a artilharia da Copa do Brasil, ela está aqui, na Copa do Brasil, quem está aqui na artilharia, aqui é do Guarani, aqui, Bruno Nazário, Guarani tem 5 gols, em 4 jogos, cadê a gente, aqui ó, a gente tem aqui, Felipe Santos, ali com 4 gols, em 4 jogos, ele tem, ele faz um gol, aí para o jogo, se ele fizesse mais esse, ele já está brigando, aqui por cima, aqui ó, mas não conseguiu fazer gol, talvez, e o próximo que está aqui, é Patrick, que fez 2 gols, aí também, ele vai, acho que vai entrar, aqui na briga, está aqui para baixo, aqui, com 2 gols, então, bora ali, contra a equipe, agora do Curitiba, vai ser fora de casa, vou mudar a formação, está com 4-4-2, ou deixo aqui, com 3 zagueiro, vou botar com 3 zagueiro, para ver se é de melhor, ali, contra o Curitiba, não sei se, com 3 atacantes, ou só com, só com 2 atacantes, eu não sei, eu não sei, eu acho que aqui também, eu nunca botei essa formação, que eu acho que vou testar, com ela, entra aqui, Marcela, aqui no time, ou não, deixa eu ver na outra, deixa eu ver na outra, é a mesma coisa, ele só entra ali, Ricardinho no time, então, vou deixar aqui, com 3 zagueiro, para ver se a gente consegue, jogar bem, com essa formação, vamos aqui, vamos contra ele, deixa esse Felipe, se não tem cabeça, eu tenho felicidade, vou deixar assim, vamos ver se pode dar certo, eu não sei, porque trocou aqui, o que eu saio é assim, esse aqui, pela esquerda, espera direito, vou deixar assim, vamos ali, contra a equipe do Curitiba, vai ser fora de casa do jogo, vou deixar pelas laterais, não sei se a formação é boa, pelas laterais, mas vou deixar pelas laterais, porque aqui, os atacantes, jogam ofensivo, então, provavelmente, pode ser isso aí, então, vou deixar assim, vamos ali, contra a equipe do Curitiba, e esse aqui, vamos ali, contra a equipe do Curitiba, 0 a 0, por enquanto, é a 1 a 0, olha para a gente ali, com o nosso zagueiro ali, Manuel Oliveira ali, Manuel Oliveira, Manuel José ali, 1 a 0 ali, contra a equipe do Curitiba, bora dar uma olhadinha, que a gente tem o nosso, só 5 chutes contra 10, eles estão indo muito melhor que a gente, mas a gente está ali, conseguindo a vitória ali, passear 0 de 1 a 0, para fazer uma mudança aqui no ataque, vou dar aqui, flip Santos aqui, pela ponta, porque não está dando muito certo o ataque, vou deixar aqui, vou deixar pelo meio aqui, com o Patrick, que tem cabeceio, vou deixar como batedor de falta, vou deixar aqui com, vou deixar aqui com o Luis Santos, vou deixar tudo com ele ali, pronto, vamos aí, para os restantes do jogo, ali contra a equipe deles, bora ver se ele consegue, será que daria a ser, deixar com o goleiro, o batedor de falta, bora ver, então bora ir para o restante do jogo, 1 a 0 ali, contra a equipe do Curitiba, vamos terminar, se conseguiu um empate, ali com o Alan Santos, para fazer uma mudança aqui, no meu campo, bora botar aqui, no ataque, bora botar aqui, esse Igor Matos, aqui no lugar desse Mano Oliveira, e no meu campo, na defesa, vou tirar aqui, vou botar aqui, esse Nelson Correa, aqui no lugar de Vitor Santos, é, vamos para o restante do jogo, 1 a 1, vai acabar o jogo, e a gente novamente, não consegue a vitória, nossa, está mal, está mal para a gente, muito mal mesmo, agora tem uma mistouse, contra a equipe, do Vitória de Setúbal, então, bora fazer essa mistouse, vai sair com a nossa base, então, vou fazer as mudanças, quando eu terminar o foto, para ir para o jogo, porque o vídeo já está muito grande, também, é isso galera, tem uma totalmente escalada, a nossa base, nossa, foi difícil para escalar, porque para escolher, 28 jogadores aqui, mas está aí, olha, deixa aqui o Ronald, Rodrigo Fernandes, Matheus, tem aqui Lama Matos, tem aqui Marcelo, tem aqui Samuel Veloso, tem aqui Niguinho Barel, tem aqui Yuri, tem aqui Logo Moreira, e tem aqui William Calvin, e tem aqui Arane Rubens, e no goleiro, vou deixar aqui com jatos, porque a gente não pode colocar um, porque ele tem um overall de 8, olha galera, a gente vai levar uma pizza, beleza, vou deixar assim, a Tati vai deixar equilibrado, pesado pelo meio aqui, para a gente ver se não consegue, vamos empate ali, contra a equipe, do Vitória de Setubal, então vamos aqui, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe ali, do Vitória de Setubal, 0 a 0, por enquanto, nossa, estou impressionado, nosso time, nossa, ele ataca, aposta de bola, está ali também, chudando mais chutes, que eles ali, nosso time, bem fraquinho, está se virando bem, está se virando bem, vamos fazer uma mudança, no ataque aqui, botar os outros aqui, eu deixei aqui no banco, para entrar no segundo tempo, no meu campo, vou deixar aqui, com o Lamatos mesmo, deve estar jogando bem, eu vou botar esse, esse Eduardo Felipe, aqui no meio, e bora botar também, Mateus, vou botar esse Mateus, na defesa aqui, ou não, não sei, até que a defesa, está se saindo bem, a gente só deram ali, cinco chutes, então, vou deixar assim, vamos aí, para esse assunto do jogo, para esse segundo tempo, e a gente ali, a gente conseguiu um empate, logo em seguida, ali com o Costinha, e a gente ali, fica no empate, ali contra a equipe, do Vitória, recebeu, foi do lateral, Marcelo ali, fez o primeiro gol, pela equipe do Intervila, beleza, a gente conseguiu um empate, só ali contra eles, no próximo vídeo, bora jogar pela Libertadores, da América, contra a equipe, do Atlético, Rafael, nossa, a gente já está, quase com 30 milhões, ali, no caixa, e nossa, no stand, a gente, coisou aqui, nosso estádio, está ali, com muitos lugares, e está arrecadando, bem demais, o dinheiro, então, isso aí, vou finalizar aqui, deixa eu ver, contar que custou, esse amistoso, quanto a gente ganhou, no amistoso, a gente ganhou, ali ó, 925 mil, ali, no amistoso, então, nossa, foi até que deu lucro, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem na rede social, se inscrevam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!